Eu sou daquelas que faço compra na internet, vai chegando, eu já quero logo abrir os meus pacotes. Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar as minhas escolhas de roupas lá na Lovito. Dessa vez eu foquei nos vestidos, vou te mostrar tudo aqui, provando todas essas peças. Essas daqui eu tô no medinho, porque calça jeans, a gente sempre fica naquele medo de escolha, né? Se o tamanho tá certo ou não. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de roupas baratinhas, acessíveis e que entrega rápido, é da China, mas entrega muito rápido, já se inscreve aqui no canal que sempre eu posto pra vocês as minhas escolhas lá da Lovito e também deixa seu like aqui no vídeo. Vamos lá que eu vou te mostrar tudo. Todas as roupas separadas no saquinho ziplock que eu sempre mostro pra vocês, que é super prático até pra você usar depois. Lembrando que nós temos cupom de desconto lá no Lovito, é esse que tá aparecendo aqui pra vocês. As roupas já são super baratas, a entrega é muito rápida. Aqui em casa tá chegando com 15 dias. Nessa parte de cima, que eu sou menorzinha, então eu sempre escolho os tamanhos M. E como eu peguei muito vestido, eu acabei escolhendo tudo nesse mesmo tamanho aí. Vou começar por esse vestido aqui e eu vou deixando aqui do lado a foto dele lá no site pra vocês terem uma noção e depois eu vou vestir todos eles e mostrar como ficou em mim, tá bom? É um vestido branco com listras azuis, ó. E é um tecido 100% poliéster, tá? Ele é um tecido que até faz um pouquinho mais de barulho. Eu achei ele um pouquinho transparente nessa parte aqui da saia. A minha escolha desse vestido aqui foi pra igreja, foi pro culto, porque ele é um vestido fechado aqui em cima e eu gosto desse modelo mais fechadinho, como vocês podem ver, essa blusa. Tem um pequeno decote aqui na frente, tem esses botões que são só pra decoração, não é botão funcional. Tem um elástico aqui na cintura, que dá pra esticar um pouquinho pra você adequar melhor na cintura. Ele é um vestido mais rodado e ele tem esse detalhe aqui de babados. É um vestido lindo que eu gostei quando eu vi lá, só que eu tava na dúvida pelo comprimento dele. Eu não gosto de usar vestidos que são tão compridos, eu não gosto de vestido curto. Só que assim, que fica tipo na canela ali, eu não tenho costume de usar. E o valor desse vestido foi R$53,90, sem o meu cupom de desconto. Vocês colocando, né, vai ter ainda mais um descontinho. E aliás, as minhas medidas vão ficar aqui abaixo, tá? Cintura, busto, quadril, quantos quilos e a altura. Eu deixo aqui pra você ter uma noção, pra você se basear na hora de fazer as suas compras. Esse aqui, gente, eu estou apaixonada por ele. Valeu muito a pena ter esperado. Várias vezes eu tentei, só que só tinha tamanho maior e que eu achava melhor nem pegar, porque não ia me servir. Esse tom lavanda maravilhoso, que super combina com o meu tom de pele. E há muito tempo eu queria muito uma roupa dessa cor aqui. E quando eu vi lá na Lovita, eu bati o olho, eu já queria muito pegar. Só que como eu expliquei, não conseguia, porque nunca tinha. Já falando sobre isso, se você gostar desse vestido aí, já corre lá. Coloca no seu cestinho, já garante. Ou faz a compra direto, porque senão você pode ficar sem, como aconteceu comigo, né? Ele tem esse elástico aqui, que estica bastante. Pra mim, ficou ideal no meu corpo. Tô te mostrando aí como ele fica. Ficou bem bonito, tá? Ele veste muito bem, sem falar também nessa manga, gente. Eu tô muito apaixonada com essa manga mais bufante. Eu acho que dá um charme, uma elegância. E o que eu gostei também foi o fato da manga ser bem larga. É um vestido fino, que dá pra você usar na primavera e também no verão, se for um dia que tiver assim, não tão quente. Porque ele é um tecido fininho. Dai, é transparente? Sim, infelizmente, esse vestido aqui também tem transparência aqui embaixo. Nessa parte aqui de cima não tem, não. Mas aqui, ele é transparente. Eu estou usando com uma outra saia mais fininha por baixo e tá dando super certo. Se você tiver acesso também a uma costureira, você pode adaptar aqui também um tecido por baixo. E esse problema vai parar, né? Vai acabar. Eu gostei muito da costura dele, tá? O elástico bem reforçado. As etiquetas da Lovito, que eu sou apaixonada. Eu acho lindas as etiquetas. Inclusive, eu nem tirei. Esse aqui chegou tem dois dias. Eu amei. Eu tava louca já pra usar esse vestido. O preço desse vestido aqui, sem o nosso cupom de desconto. R$61,90. Eu achei que valeu muito a pena. Próxima peça que eu escolhi foi esse macacão aqui. E, gente, ele é maravilhoso. Eu amo essa cor. Dá pra perceber, né? É outra cor também que eu acho que combina com o meu tom de pele, que dá um destaque. E eu gosto muito de me basear nessa coisa da coloração pessoal. Depois que eu me identifiquei com alguns tons, eu acho que favorecem mais. Então, eu peguei esse macacão aqui. Gente, ele é maravilhoso. Esse também já tava na minha lista de desejos há um bom tempo. Só que eu tava na dúvida, com medo dele ficar pegando aqui nessa região do gavião. Porque eu tenho 1,68m. E algumas peças que eu pego tamanho M costumam ficar um pouquinho mais curtas. Ele não ficou nem curto, nem comprido. Então, eu vou te mostrar aí do jeito que ele chegou. Eu gostei demais do caimento dele. Principalmente na cintura. E aqui também no decote. Porque, como eu falei pra vocês, eu não gosto de nada decotado. Só que esse decote V é super discreto. Não vou precisar fechar, nem colocar nenhum botão. Eu achei super confortável. Até pra mim que tem um pouco seio. Gente, eu amei, tá? Amei, amei. Sem falar nesse detalhe aqui do lado também, que eu gosto muito. Então, é até parecido com essa blusa que eu tô usando. Ele vem também com esse cintinho aqui de tecido, que você pode amarrar, fazer um laço, um charme a mais ali na cintura. Ele não tem bolsos. Agora, diferente dos outros tecidos, esse aqui é fino. Só que não é um tecido que ficou transparente. Eu não sei se é porque ele é mais escuro. E eu amei isso. Porque eu não vou precisar ficar colocando nada por baixo. Veio também esse kit aqui de brinco, gente. De brinde. Eu achei muito legal. Espero que dê pra ver todos os detalhes. Inclusive, nesse vídeo eu tô usando um que é de conchinha, bem praiana. Eu achei muito legal. Tomei banho. Fiquei o dia inteiro com ele. E ó, aprovado, tá? Agora, vamos abrir esse pacote aqui juntas. Eu tô super curiosa. Pacote pesadinho, inclusive. Porque tem jeans aqui. Vou deixar aqui um tutorial bem rapidinho pra você inserir o nosso cupom de desconto. Você vai entrar no aplicativo Shopee. Você vai clicar em Eu. Você vai lá onde tá escrito Meus Cupons. Você vai inserir código e vai digitar esse aí que é o nosso cupom. E aí você vai aplicar. Já vai ficar salvo. Então, quando você finalizar as suas compras lá no seu carrinho, já vai tá adicionado. Então, observa lá se o seu descontinho já está. E você já vai pegar as peças por um preço muito bacana. Nesse pacote aqui temos preto, jeans e vermelho. Gente, eu ousei demais nessas cores. Peguei coisas que eu tava com vontade há muito tempo. E eu vou começar por essa blusa aqui, ó. Que é uma blusa simples. Mas ela tem um detalhe aqui na frente que eu achei lindo. Pra destacar essa parte aqui com decote também mais discreto. Vou começar por ela. E eu também peguei essa blusa no tamanho M, tá? Ó, nosso tecido dela é tão gostoso. Parece um tecido meio de cóton. Nossa, eu amei esse tecido aqui. Olha que linda que ela é. É básica, tá? É uma t-shirt. Ela tem um detalhe que vai aqui e um pouquinho no ombro. Olha que lindo. Pra quem gosta de roupas assim mais estilosas, mas sem sair do básico. Tecido dela 97% poliéster e 3% elastano. Gente, é muito gostoso isso aqui. Um conforto. Olha. Nossa, delícia demais. Pelo que eu tô vendo aqui, acertei no tamanho. Mas eu vou experimentar e mostrar aí pra vocês. E agora eu vou já mostrar a calça. Porque eu já faço o look completo da blusa com a calça. Assim que ela chegou lá na Lovito também me chamou muita atenção. Eu gosto tanto de saia, vestido e calça jeans. Depende pra ocasião onde eu tô indo. E é uma coisa que eu uso muito. E a última calça que eu peguei foi no tamanho XL ou no L. Não me recordo muito bem. Até te mostrei aqui no canal. Aliás, linda aquela calça. Só que eu precisei ajustar ela na cintura. E aí eu falei, ah, vou pegar o tamanho M. Nossa, gente, eu acertei. Essa aqui se eu tivesse pegado tamanho G. Eu não ia servir se eu tivesse pegado maior. Nossa, essa eu acho que eu não vou precisar fazer nenhum ajuste. E é jeans mesmo, tá? É um jeans bem gostoso, bem robusto. Aquele modelo, assim, básico, um jeans lavado que eu amo, que combina com tudo. E eu peguei essa blusa preta aí pra trazer aqui, mostrar pra vocês esse look. Mas é um jeans que eu uso com qualquer parte de cima aqui, qualquer cor. Então eu sei que eu vou usar demais. Lá não tava na descrição, mas pelo que eu tô vendo é uma calça wide leg. E até que enfim eu acertei. Olhando aqui, né? Mas tem que experimentar pra ver. Vocês já estão vendo aí como que ela ficou no corpo. E é uma calça alta. Eu amo calça com cos alto. Eu não gosto com aquele cos bem rasinho assim. Gente, eu apaixonei nessa calça, tá? Se eu tivesse pego tamanho G, eu ia ter que fazer um monte de ajustes nela. O ponto legal é que normalmente as peças jeans da Lovito, elas vêm costuradas aqui. Você precisa dar um piquezinho, que também é de boa, né? Você só pegar com a faquinha e fazer. Só que essa aqui já veio aberta. Essa calça jeans foi a mais cara de tudo que eu te mostrei aqui, tá? Ela custou R$101,90. Esse valor sem o nosso cupom de desconto. Então se você adicionar lá, você vai conseguir uma boa promoção. Eu gostei demais da qualidade dela. Essa blusa preta que eu me apaixonei pelo tecido e pela modelagem dela também, que é super diferente, R$47,90. Essa aqui valeu demais o investimento pelo tecido dela mesmo. Mas pelo que eu vi, tem que tomar cuidado na hora de lavar, pra não desfiar, porque eu achei ela bem trifio, assim, um tecido bem gostoso. Esse vestido também já tava na minha lista há algum tempo, só que ninguém tinha comprado ainda, não tinha deixado o review, o que que achou, sobre a forma, sobre o tecido e nem nada. E agora, quando você vai lá, você vê um monte de pessoas colocando fotos. Aliás, uma coisa muito legal da Lovito é isso, né? Você consegue ver na descrição o que que a pessoa achou do tecido, da modelagem. E você vendo em outras pessoas, você consegue ter uma noção como vai ficar em você também. Só que esse aqui, pelo que eu tô vendo também, eu acertei. Ó, mais uma vez, com aquela manguinha que eu falei pra vocês, que é uma manga mais pomposa. O vermelho, gente, é vermelho mesmo, tá? Pra você que gosta de cores mais vibrantes, pra destacar, você vai gostar muito. E eu achei bem fiel a cor que tá lá no anúncio, lá na foto. Esse tecido é diferente dos outros, ele é 85 poliéster e 15% spandex. Spandex, gente, eu não entendo de tecido. Mesmo sendo diferente, também achei transparente, tá? Aqui tá dando pra ver a luz que tá aqui na minha frente. Então, é aquilo. As peças da Lovito, a maioria delas, são tecidos mais simples, mais finos. Que são transparentes, mas que você consegue adaptar com outras roupas que você já tem. Uma saia ali por baixo. Ou até mesmo, levar numa costureira e fazer uma adaptação. Eu não me importo com isso, tá? Então, se você também não se importa. Gosta de roupas diferentes, estilosas. Que tem boa costura. E que entrega rápido. E que são baratas. Acho que você vai gostar muito das peças da Lovito. E na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link de todas as peças que eu te mostrei aqui nesse vídeo. As minhas medidas. E também o nosso cupom de desconto. Que com ele, você ainda vai garantir mais descontinho nas suas compras. As roupas já são tão baratinhas. Vão ficar ainda mais baratas. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like. Compartilha com outras maravilhosas que você acha que gosta também desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal, que tem vídeo duas vezes por semana. E eu te vejo aqui no próximo vídeo.